Bom dia, meu nome é Sandro, represento o coletivo NASA, aqui na produção cultural do Catadores Saudáveis, que é um projeto que visa atender, fazer um atendimento de saúde nos catadores, valorizando o papel desse agente aqui na região de São Mateus, em toda a Zona Leste. O projeto começou em 2012 em São Mateus, pelo Jardim da Conquista, depois ele foi multiplicado para outras regiões, como Cidade Tiradentes, Sapopemba, semana que vem aconteceu na região da Mota. Então, esse aqui é o terceiro na região e a ideia é multiplicar para os outros municípios, inclusive para Santo André, onde a gente está iniciando a organização também por lá, pelo coletivo NASA, e envolve a área da saúde, a Secretaria de Saúde, Santa Marcelina, aqui no caso o C+, que é uma ONG aqui da região também. Então, é justamente valorizar esse papel do catador. Então, é um dia que a gente faz todo o atendimento, mede a pressão, mede diabetes, a questão da glicemia, tem atendimento da área social também. Então, a ideia é multiplicar esse projeto para outros lugares, né? E a inspiração nossa foi o Pimpimai Carroça, Pimpimai Carroça idealizado pelo Grafiteiro Mundano. E a gente tentou multiplicar, dando essa ênfase na saúde, através do PAVES, que é o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis aqui da Secretaria de Saúde de São Paulo. Então, esse é o nosso trabalho, a gente está atendendo aqui os carroceiros, os catadores, e a ideia é multiplicar isso para toda a região. Bom, eu sou a Erika, eu represento a Supervisão de Saúde de São Mateus, né? Queria falar um pouco da importância desse evento aqui no território de São Mateus, a questão de olhar, né, esse pessoal, esse público, esses catadores no seu mundo, no seu todo, né? No seu... uma visão holística desse paciente, né? Então, nós da saúde, nós estamos felizes em poder participar, nós vivemos na dificuldade dos pacientes de chegarem até o serviço, né? E esse é o papel nosso, na UFSA, é sair das quatro paredes da Unidade Basica de Saúde e vindo atrás deles, onde eles estão, numa linguagem que acesse, né? Entendendo as necessidades, né? As deficiências e o dia a dia deles, né? E a importância do serviço deles também pelo nosso território, né? Eu sou Begeane, atualmente sou gestora da Unidade de Saúde do 9 de Julho, fui convidada a participar desse evento dos catadores saudáveis, que nós trazendo a nossa equipe de saúde, em parceria também com o CTA, com o NAST, com o Capizal que drogas, né? E a intenção, realmente, desse trabalho é valorizar, não só o que o catador faz, que é uma ação de meio ambiente muito importante para todos nós, né? Mas, ao mesmo tempo, também mostrar que é importante ali se cuidar, que é importante cuidar da sua saúde, que é importante ver sua pressão. Estamos em parceria na Unidade, ao mesmo tempo, também, com o Triage Odontológico, ou seja, estamos fazendo uma avaliação de saúde vital dos catadores, coleta de papo anipolar e vacinação. Então, a equipe que está aqui hoje está se dedicando, realmente, a promover o cuidado contínuo dessa pessoa que também cuida da nossa saúde, através de catar os resíduos e fazer um trabalho ambiental com eles. É mais do que importante fortalecer esse movimento, com todas as parcerias, com a associação de barcos, com os voluntários que estão aqui, fazendo a diferença, realmente, nesse trabalho. Então, assim, em nome da Unidade de Saúde, parabenizo a toda a equipe, parabenizo aos catadores que estão aqui presentes e, colocando o que é importante em outros eventos, ter a participação de todos. Parabéns a toda a equipe e, parabéns aos catadores que merecem essa valorização. Muito obrigada. Fala pessoal, meu nome é Jair e eu sou gestor local do meio ambiente do programa Ambientes Verdes e Salváveis. Eu estou aqui nesse projeto importante com o Catadores Salváveis, que é uma importância muito grande de cunho social e hoje a gente vê que o catador é um ator muito importante nesse cenário ambiental, principalmente quando a gente diz da política nacional de resíduos sólidos. Então ele tem que ser valorizado, sim, o trabalho dele tem que ser reconhecido e a gente está nessa luta para realmente fazer muito o trabalho dele, seja valorizado perante a sociedade. Eu sou a Céline, gerenciam o CEMAIS, que é a primeira entidade ambiental de São Mateus. Estamos participando do Catadores Saudáveis aqui no Jardim do Alto de Giro hoje com o objetivo de cadastrar os catadores e acompanhá-los por 18 minutos. A nossa expectativa é que a gente consiga mensurar e valorar o trabalho do catador na região de São Mateus para que a gente consiga construir uma política pública não só voltada para cooperativas, mas também para o catador que faz o seu trabalho individualmente nas ruas de São Paulo e que não tem recebido o reconhecimento necessário, que a gente entende como susto pelos serviços ambientais prestados. Então o CEMAIS está aqui hoje somando forças com a Associação 9 de Julho, com a Proasa, com a equipe de saúde, para a gente construir uma nova história para os catadores de São Mateus. Eu sou o Jefferson, eu sou o gestor regional do Pabos Programa Ambientes Verdes Saudáveis aqui na região leste e estou aqui para prestigiar o evento Caradores Saudáveis em São Mateus. Esse evento está acontecendo pela sua terceira edição aqui em São Mateus, já aconteceu também na região da Sudeste, que é ali em Sala, na região de Sapo Pemba, está acontecendo na cidade de Tiradentes e cada vez vem tomando mais força. E cumpre com a sua principal função enquanto um projeto do Programa Ambientes Verdes Saudáveis, que é o Pabos, que é trazer a questão ambiental para a área da saúde. E a gente traz, a gente faz esse bate-papo, faz essas parcerias com vários atores aqui da região e com serviços também da Prefeitura para atender o catador. O catador é o maior agente ambiental que a gente tem na cidade. Então a gente faz esse evento para aproximar esse profissional do serviço de saúde e para que ele tenha, ele e sua família, uma melhor qualidade de vida durante todo o ano. E a ideia é continuar fazendo esses eventos todo o ano para formar essas parcerias. Eu sou Fátima Regina de São Paulo, pego reciclagem e o que eu gostaria de falar para vocês é que peguem reciclagem, que é um serviço muito gostoso de fazer. E eu amo aquilo que eu faço e a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta de fazer. E eu vou dizer para vocês também que esse evento que eles estão fazendo hoje é muito bom. A gente passa pelo médico, nós passamos pela disciplina. A gente fica sabendo mais coisas que a gente não sabe. Os cuidados que a gente tem que tomar e é tudo de bom. O evento é uma beleza e que eles venham a continuar fazendo mais, mas para a gente ir aprendendo mais com eles. E é só isso que eu tenho a dizer, que vocês venham, venham, que foi divulgado, que venham para participar, que é muito bom. Pessoal, eu vou explicar para vocês uma coisa, como eu trabalho. Faz três anos que eu trabalho em reciclagem e eu trabalho dessa maneira. Olha, as minhas sacarias são todas limpas, lavo todos os meus saquinhos e plásticos. Cada casa eu entrego um saco limpo e converso com as minhas clientes. Olha pessoal, vou deixar um saco para vocês colocar reciclagem aí dentro do saco. Na segunda-feira eu passo, retiro todas as minhas sacarias. Eu trabalho assim. E é muito importante, eu não pego a reciclagem na rua. Eu trabalho diferente. Então eu vou nas casas, converso com o pessoal, pego a minha reciclagem, tudo ensacado, pego e vou embora. No outro dia eu volto, entrego os meus sacos nas casas, converso com elas e elas vão ajudando para mim. E eu vou pegando. É dessa maneira que eu trabalho. Bom, eu me chamo Sônia. Primeiramente, uma boa tarde. Eu trabalho com reciclagem já há dois anos. Sobre o evento, para mim foi uma maravilha. Pedir a Deus que melhore cada vez mais para nós. O evento está ótimo. Tem médico, quem quiser vai passar agora lá no dentista, vai ter Papa Nicolau. Então, para nós está ótimo. E que a gente venha pedir a Deus que melhore cada vez mais. Obrigada. 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 Obrigado.